Mais uma Fiscalização Pública chegando para você aqui na TV Câmara Taubaté. E hoje recebemos aqui na nossa bancada o vereador do PSB, vereador João Vidal. Vereador, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Fiscalização. Satisfação toda minha, Miguel. Prazer estar aqui. Vereador, a Câmara aprovou o Programa Extensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do Município de Taubaté, o PROIND. E o senhor vê uma importância de se dar prioridade às empresas da cidade de Taubaté. E o senhor, já há algum tempo, também fala sobre, ao invés de se doar terras, áreas para as empresas, entrar no sistema de concessão. Como é que o senhor chegou ao município, chegou ao Executivo para propor isso? Priorizar as indústrias, as empresas da cidade. E como é que está esse processo? Está maturando esse processo de concessão? Isso, Miguel. Em 2013, vamos primeiro falar um pouquinho da abertura, da possibilidade de poder incentivar empresas que já estão instaladas em Taubaté a receberem área ou isenção de impostos e taxas. Porque antes não podia. Há, inclusive, uma ação movida pelo Ministério Público, questionando algumas doações que foram feitas no outro mandato, pela Câmara Municipal, pela Prefeitura, para empresas que já eram instaladas em Taubaté. Em 2013, uma empresa grande aqui da cidade me procurou como vereador, talvez pela minha condição de líder do governo, porque eles entendem que o líder do governo é mais próximo do governo, para negociar uma área contigo à sua área. Esse empresário alegava que ele queria fazer uma grande ampliação na sua fábrica, e é realmente uma grande fábrica, e queria permutar a área que estava do lado dele com uma outra área de propriedade dele. Só que para ampliar a fábrica, ele só poderia... a única área ao lado dele é uma área pública. E daí a gente fez essa provocação ao prefeito. Eu construí um novo texto, essa lei do Proíndio, possibilitando, então, a gente incentivar empresas que estão em Taubaté a poder terem esse incentivo. Esse empresário, por exemplo, se ele não pudesse ampliar a sua empresa para o terreno ao lado, ele iria para Caçapava, por exemplo, ampliar a sua empresa ali e abandonaria a planta aqui. Então, a gente achou muito interessante, a Câmara depois veio aprovar isso, mas é um texto que eu construí juntamente com os técnicos da prefeitura para abrir essa possibilidade. Para dar um exemplo, a Volkswagen, se quiser construir uma nova fábrica ao lado da fábrica dela, e esse terreno ao lado da fábrica dela for um terreno público, na lei antiga ela não poderia ter esse terreno público nem em forma de permuta, nem se ela quisesse comprar. Agora, com a lei que a Judeia construiu, a Judeia formular e a Câmara aprovou, isso pode acontecer. Isso deu um resultado muito grande, porque várias empresas da cidade estão ampliando suas operações e gerando muito mais investimento, gerando mais emprego na cidade. Então, é um ganho bacana, um ganho importante para a cidade, que eu fico muito feliz de ter sido um ator importante nessa cena toda. Com relação à concessão, foi uma discussão que eu fiz no final do ano passado, que o caso concreto, a LG, que se instalou aqui por volta de 2003, ela tensou as operações aqui, ganhou área, uma boa política que foi feita com a LG, gerou bastante emprego, gerou bastante renda na cidade, foi um acerto ter doado essa área para a LG. Só que agora, nós estamos 13 anos depois que a LG se instalou aqui, se os coreanos, donos da LG, resolverem abandonar a produção e irem embora para a Coreia, eles são donos do terreno e é um terreno muito valioso para a cidade. Então, por isso, a minha defesa vai no sentido de que a gente deva deixar um pouco de lado as doações e passar para as concessões. Então, para a LG, por exemplo, poderíamos ter concedido a área para ela construir a sua fábrica e utilizar essa área por 30 anos, renovada por mais 30 anos, mas a propriedade daquele terreno muito valioso em todos os sentidos ficaria com o poder público, ficaria com a população de Itaubaté. Essa é a minha defesa na concessão, mas como esse ano é um ano que nada disso pode acontecer na prática, nós estamos deixando essa discussão um pouco de lado para voltar com ela. Mas, até então, não fui convencido de que a doação é melhor do que a concessão. Dando um pouquinho de assunto, o Plano Municipal de Educação está para ser votado aqui pela Câmara Municipal. Eu queria que o senhor falasse sobre a ideologia de gênero que consta no Plano Municipal de Educação e que gera discussão, gera uma polêmica, é um assunto complexo. Eu queria que o senhor falasse com relação a isso e explicasse até didaticamente, vereador, para a população o que é a ideologia de gênero, para você que ainda não sabe. Aqui eu faço um parênteses para dizer também que são essas duas leis, a lei do Proíndio, que autorizou a doação e a concessão de benefícios para empresas que já estão em Itaubaté, e também essa lei do Plano Municipal de Educação, são leis que vêm do Executivo. Então, o legislar, e as pessoas cobram muito o vereador, ah, mas o que você fez de lei, uma lei importante para o município? Nós fazemos lei em solidariedade com o governo. Então, emendar a lei do orçamento, emendar a lei do Proíndio, e agora, como essa que você perguntou, eu agradeço pela pergunta, o Plano Municipal de Educação, que é uma lei, aliás, os planos, faz o planejamento virar lei, ou seja, tudo que a Secretaria de Educação quer fazer por 10 anos, todas as metas que ela precisa cumprir em 10 anos é lei. Então, ela tem que cumprir aquela lei que é um planejamento. Eu consegui construir, junto com o Prefeito e a Secretaria de Educação, nós retirarmos o que tinha ali na lei, aliás, retirar não, nem deixar incluir no Plano Municipal de Educação... Não foi incluído nem no texto. Nem no texto. A ideologia de gênero, que é aquela coisa que gerou bastante polêmica, houve bastante discussão quando houve a pauta do Plano Nacional de Educação, que havia ali, ideologia de gênero, que é, resumidamente, deixar as crianças nas escolas escolherem o gênero que elas são. Então, se o menino quer ser menina, ele pode usar o banheiro da menina. E isso não deve constar, na minha opinião, eu acredito que vai ser a opinião de todos os vereadores, no texto do Plano Municipal de Educação. Não cabe, não há discussão de gênero, a pessoa nasce homem ou nasce mulher. Então, isso estar no Plano Municipal de Educação, nós, e eu entendo como pernicioso e contraproducente para a educação das nossas crianças. Tem previsão? Por isso, nem foi para o texto e é uma maneira de legislar através do diálogo, legislar através da construção. Mas alguém pode incluir uma emenda dessa no projeto, na discussão? Tem previsão de chegar à Câmara esse projeto? Já está na Câmara. Já está tramitando? Já está na Câmara e deve estar tramitando, deve ir a plenário, eu espero que o mais rápido possível. Vereador, eu queria que o senhor falasse a respeito da criação da primeira unidade de conservação ambiental em Taubaté, mas, mas, a criação da lei de pagamento sobre serviços ambientais, o PSA. Outro exemplo, Miguel. Quais benefícios nós teríamos com isso? Nós estamos aí com a nova legislação eleitoral, não há problema em dizer que sou pré-candidato à reeleição de vereador. Então, para dizer, quando perguntarem da legislação que foi feita, mas que lei você fez? Tá aí, mais um exemplo de emendas às leis que são obrigatoriamente de autoria do Poder Executivo, do prefeito, mas que nós aqui podemos emendá-la, podemos alterá-la. Então, o plano diretor da cidade, que vai chegar na casa em breve, eu já estou com os textos prontinhos, inclusive discutido com o prefeito, discutido com o secretário de meio ambiente, para que no plano diretor, que é uma lei, o plano diretor, a gente consiga criar a primeira unidade de conservação da cidade de Taubaté. Já estive falando contigo sobre isso aqui, que é uma área que Taubaté tem na Serra da Mantiqueira e que concentra muitas nascentes d'água. Essa área foi reservada para Taubaté quando Taubaté era muito poderosa e a área de Tremembé pertencia a Taubaté, Monteiro Lobato pertencia a Taubaté. E essa fronteira com essa cidade, Escaçapava, Monteiro Lobato e Tremembé, um pedacinho foi reservado para a nossa cidade, que agora, a minha proposta é criar uma área de preservação ambiental ali, e a primeira da cidade, para que a gente reserve aquelas nascentes que ali estão. É um pedacinho do mapa de Taubaté que tem a Serra da Mantiqueira. Eu já conversei, inclusive, com o prefeito Vaquelli, com a prefeita Daniela, que são de Monteiro Lobato e Tremembé, inclusive do meu partido, para que também eles criem áreas de preservação ambiental. Mas isso é prerrogativo do município? É do município. É do município? Não é estadual? Não. Ah, tá. Mas ia exatamente chegar nisso. Que se Monteiro Lobato e Tremembé criarem essa área ali, limítrofe com Taubaté, e Caçapava já tem, a gente cria um grande parque estadual, preservando todo aquele topo da Serra da Mantiqueira, que tem muita água. A Serra da Mantiqueira é virada para o sul. E por ser virada para o sul, tem menos incidência do sol. E quando tem menos incidência do sol, tem mais água. Então, é fundamental para o desenvolvimento da cidade, fundamental para a qualidade de vida do nosso povo, das nossas crianças, das futuras gerações, que a gente preserve aquela água que está nascendo ali. E a criação do pagamento sobre serviços ambientais? Que é uma das políticas que vai preservar o Rio U, né? Também para incluir no plano diretor, que é você dar um auxílio financeiro para os proprietários de terra que têm nascentes em suas terras, preservarem as suas nascentes e também preservarem a mata ciliar dos rios ou dos cursos d'água que passam dentro das suas águas. Isso funciona em Guaratinguetá muito bem, isso funciona em Extrema, lá em Minas Gerais, muito bem. É uma política que beneficia diretamente o Rio UNA. É um foco do meu mandato e eu quero continuar trabalhando intensamente. O Rio UNA, três ações que nós precisamos aí para o próximo mandato trabalhar fortemente nelas. O pagamento dos serviços ambientais, que é preservar o Rio UNA em terras particulares, a recuperação da mata ciliar do Rio UNA e o desassoreamento. O Rio UNA tem lugar que ele está fedendo, com perdão da expressão, mas o Rio UNA é importante, é fundamental para a qualidade de vida em Itaúaté. Nós temos que focar no investimento do Rio UNA, correndo o risco de a gente ficar sem água. O motivo da emenda que foi apresentada pelo senhor ao orçamento do ano de agora, que garantiu mais de 100% na verba do meio ambiente. O meio ambiente, para quem não sabe, é o primo pobre das secretarias, o risório e picho, o que foi destinado no orçamento para o meio ambiente. Exatamente para começar a pensar em cuidar do Rio UNA. Para começar a pensar, exatamente, você ter verba no orçamento para você conseguir subsidiar o proprietário de terra, cuidar da nascente. Porque o cara já está ali sofrendo para cuidar do seu meia dúzia de cabeça de gado, da sua plantação e tal, e a nascente fica como uma coisa secundária da propriedade dele. A gente quer que ele recupere a nascente, dando, através do Departamento de Agronomia do Ano e tal, auxílio técnico e também auxílio financeiro, com essa dotação que eu fiz na emenda ao orçamento da Secretaria de Meio Ambiente e com a lei que nós vamos emendar no plano diretor para que as nascentes principais do Rio UNA sejam preservadas. Hoje elas não são preservadas. Essa é uma luta muito importante que você precisa se envolver. Muito bom. O vereador João Vidal está aqui conosco no Fiscalização, mas nós vamos num rápido intervalo e voltamos à sequência. Fiquem aí. Até já. Tchau. 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 Tchau.